O Bombapete excluirá a seleção russa do jogo. Eu tô vendo isso acontecendo também. Teve um piloto de Fórmula 1 que falou que não vai correr também lá. E vai acontecer isso agora, né? Um boicote meio que global às atividades internacionais que são realizadas lá na Rússia. E isso também, jogos que eram pra ser lá. Putz, isso não é bom pra ninguém, cara. Vou fazer um comentário que não tem a ver diretamente com o que tá acontecendo hoje, porém tem a ver com essa coisa de boicote. Pra vocês que não sabem, o Spotify comprou um podcast muito famoso americano que é do John Prosser. Pagou 100 milhões de dólares pra ele ser do Spotify. Só que o John Prosser continua apresentando. E é alvo de muitas polêmicas, né? Porque o John Prosser, o que acontece? Ele tem opiniões que são bem divergentes. Ele diz que não é negacionista, que ele é... Ele vê o outro lado das coisas, ele fala isso. Mas ele critica a vacinação, ele tem uns posicionamentos um pouco divergentes, entendeu? E ele andou praticando recentemente desinformação no podcast dele. E aí vários produtores de conteúdo do Spotify vieram falar com o Spotify, ué. Você não pode deixar isso não, ué. Você tem que se pronunciar. E o Spotify meio que... Por quê? Porque o Spotify pagou 100 milhões pra ele estar ali, tipo assim, seria uma... E aí meio que vai, não vai, vai, não vai. O Spotify se pronunciou falando que eles são uma plataforma aberta e que aceita todo tipo de opinião. Aí o que que tá acontecendo agora? O Neil Young acho que foi o primeiro. Mas alguns músicos estão falando, ou vocês corrigem esse negócio, não é tirar o cara do ar, mas não permitam que isso ocorra, ou a gente não vai ter a nossa música mais divulgada, né? Distribuída pelo seu streaming. E o Spotify meio que deu de ombro e vários artistas estão saindo. É, paciência, né? Não faz nada, é isso que acontece. Aí agora, sabe o que eu vi que tá acontecendo? Achei sensacional. Eu gosto dessas coisas, quando rola esse bom código. Então, alguns outros podcasts do Spotify, que eles são do Spotify exclusivos, mas não pertencem ao Spotify. Esse pertence, mas os outros não, são só exclusivos. Por exemplo, tem um que é tipo um... Ah, eu tô falando aí que você falou o nome errado do cara, é Joe Rogan. Não é Joe Prost. Joe Prost é leaker da Apple, que a gente fala dele toda hora aqui. Desculpa, é Joe Rogan. Desculpa, galera. É isso aí. É leaker da Apple. Não, todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. É, o Joe Rogan. É, o Joe Rogan. A gente tá ficando velho, desculpa. Eu tô bem velho mesmo, a barba brancaça. Aí... Não tá tão velho quanto o outro ali, mas... Não, o outro ali, 80. Mas é... Olha a cara dele. Agora, gostei do corte, foi preciso. Aí, alguns outros podcasters do Spotify, tem um que é de ciência, que é tipo um Mike Buster, sei lá. Eles estão fazendo agora... Os próximos episódios vão ser baseados pra admitir tudo que o Joe Rogan fala. Tudo que ele falar, a pauta é pra desmentir ele. Olha que genial isso. Foi surgindo. Aí começa a ter um monte de conteúdo científico pra desmentir tudo que ele fala. Vamos falar de polêmica, então. Polêmica. Felipe Gonçalves falou, ele fala o que pensa, eu sou assim, não vivemos em um país democrático? Tudo que se fala, as pessoas se ofendem fácil. Muita frescura hoje em dia. Mas acontece, Felipe, que se você falar, ninguém vai se importar. É, Felipe, você tá na rua, aí você fica falando, ah, vacina mata, vacina é tipo 5G. Você tá na rua, todo mundo olha e fala, ah, Felipe, ah, Felipe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Felipe. Pelo amor de Deus, Felipe. Pelo amor de Deus, Felipe. Entendeu? Todo mundo fala isso. Agora, o problema é que quando você está numa plataforma falando pra uma multidão, você tem uma responsabilidade que você tá falando. É. Você não pode falar qualquer coisa. Vídeo caso Monarque, que acabou de acontecer, inclusive. É, exatamente. Ele quer ser defensor da liberdade de expressão e não soube se expressar. É isso. E tá pagando caro por isso, entendeu? Então, tipo assim, Felipe, você não vai pagar caro por isso porque você não gera grandes estragos. Porque a sua voz, não tô falando mal, não, mas a sua voz, ela não é a propagada pra todos os cantos. Mas o Joe Rogan, o Monarque e outras pessoas, sim. Então, você é responsável por tudo que você fala, cara. E se você fala pra muita gente. É isso. O Tech Nerd falou que o Felipe não tem 5G, por isso que ele tá triste.